E os policiais da Paraíba fizeram um protesto hoje. Eles querem chamar a atenção por conta da categoria que quer ser incluída nos grupos prioritários para receber as vacinas e também melhores condições de trabalho. Já está comprovado que o percentual de acometimento de infecção pela Covid entre os policiais é mais que o dobro da sociedade comum. Que os policiais morreram muito mais no combate à Covid de quem confronta com a polícia. Então, além da questão da vacinação, a gente também precisa externar como as legislações recentemente aprovadas no Congresso Nacional têm promovido o desmonte da carreira policial. Então, é inadmissível que as carreiras de polícias que são funções de Estado não tenham sido respeitadas nesse contexto.